Seu Tonhada não era um patrão. Tonhada era um amigo. Tonhada era a pessoa justa e ajudava mais os funcionários do que a ele mesmo. Era o patrão enérgico, o patrão justo. Se fizesse certo, tinha tudo com ele. Se não fizesse certo, automaticamente, às vezes ele não pensava duas vezes, não. Já mandava embora na hora. Mas pessoas que trabalhavam, que conheciam o sistema dele e que dava valor ao trabalho, que valorizava a empresa que trabalhava, isso tinha tudo com ele. Ele, os filhos deles, eu tive o privilégio de poder trabalhar com todos eles. Filhos, genro. Eu convivi muito dentro do frigorífico e na vida pessoal um pouco deles, que eu convivia na casa deles. Participava de reuniões com eles e só vai deixar lembrança das coisas boas, das brincadeiras que sempre tivemos. Ele sempre era uma pessoa humilde e para ele não tinha o chefão do frigorífico como a faxineira. Tratava todo mundo igual. Essa foi a grande verdade e o legado que ele deixou. A humildade de ser o dono do Tato Ibi, da Rodopa, de Fazendas, mas a humildade que ele tinha e a igualdade que ele valorizava se os funcionários. Bom, agora são 18 horas e 16 minutos, desta noite e domingo, o seu Tonhada acaba de ser sepultado. Agora, para quem não conhece, como é que começou a vida do seu Tonhada para chegar onde chegou o dono do frigorífico Tato Ibi, um dos mais valiosos e mais respeitados de Santa França e toda a região? Tonhada começou lá em Limeira. Pouco eu sei também, mas alguma coisa ele mesmo contava. Vendia linguiça lá em Limeira, de carroça. Depois, passou a comprar gado pela região aqui de Pereira e levava para matar lá em Limeira. Por fim, em Santa Fé, começou com o Matadouro Municipal e ali foi alavancando e crescendo até construir o patrimônio, o prédio que é a parte de cima hoje, que foi Tato Ibi, depois passado para outros, mas de tijolo a tijolo ele construiu aquela parte de cima e em 86 fez a mesma coisa em Cacilândia. Então, hoje o que ele deixa é só saudades. E tantas famílias de Santa Fé, de Cacilândia, estão tristes com o falecimento dele, porque muitos criaram os filhos e os netos trabalhando naquela empresa. E assim, vamos lá.